Eu gostaria de cumprimentar neste momento e parabenizar todas as mulheres pelo dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Todos os dias são os dias das mulheres, mas o dia 8 de março uma data escolhida, uma data especial, onde homenageamos todas as mulheres e lembramos do seu trabalho, da sua luta. As mulheres que estão no lar, no trabalho, na política, no campo missionário, na sociedade, por vezes como Ana, clamando a Deus, por vezes como Débora, lutando, ou como Esther, intercedendo, ou como Maria, aquela que emprestou o seu ventre para gerar o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, te dê muita graça, muita sabedoria. Feliz dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço. Uma mulher de fé Tá pra gerar o entregar. Tá pra gerar. Amém